Esse, 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 esse é o doutor do bebê Eu sei de óculos com vermelho Eu vou tacar o baladero Sai da frente e cai por tanto, falete tá peitando Porque o morro da mineira é terceiro comando Sai da frente e cai por tanto, falete tá peitando Porque o morro do São Carlos é terceiro comando É que benefício aqui virou investimento É pra trazer munição e comprar armamento É que aqui os menor também marola E a caô de G3 e G7 meota O mano já separou um bico pra todo mundo Os menor tá no miolo e os cria quebra tudo Você só fica de caô, batizinho de par E se a gente forra aí, vai ser pra ficar Então faz o 3 aí que eu vou finalizar Os menor tá com a bala até o mundo acabar Então faz o 3 aí que eu vou finalizar Que os menor tá na pista e gosta de trocar Sai da frente e cai por tanto, falete tá peitando Porque o morro da mineira é terceiro comando Sai da frente e cai por tanto, falete tá peitando Porque o morro do São Carlos é terceiro comando Sai da frente e cai por tanto, falete tá peitando Porque o morro do São Carlos é terceiro comando É que benefício aqui virou investimento É pra trazer munição e comprar armamento É que aqui os menor também marola E a caô de G3 e G7 meota O mano já separou um bico pra todo mundo Os menor tá no miolo e os cria quebra tudo Você só fica de caô, batizinho de par E se a gente forra aí, vai ser pra ficar Então faz o 3 aí que eu vou finalizar Os menor tá com a bala até o mundo acabar Então faz o 3 aí que eu vou finalizar Os menor tá na pista e gosta de trocar Sai da frente e cai por tanto, falete tá peitando Porque o morro da mineira é terceiro comando Sai da frente e cai por tanto, falete tá peitando Porque o morro do São Carlos é terceiro comando Esse é o dois pé do dedinho